Agora você vai abrir o seu livro de atividades lá em matemática, na página 43, onde diz assim, observe as imagens abaixo e marque com um X a imagem que representa a mochila que está mais pesada. Olhem só, é a mochila do menino ou da menina? Olhem a expressão do rosto deles. A mochila que você leva para a escola é leve ou pesada? Marque um X. Você sabia que uma mochila escolar muito pesada pode causar dor nas costas? Tânia comprou quatro cadernos iguais e vai pesá-los. Ela colocou três cadernos no prato esquerdo da balança e um caderno no prato direito. Então, vocês têm que observar qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. Olhem só, a balança da primeira posição, da segunda posição e da terceira. A balança que a Tânia usou ficou em qual das posições? Você vai anotar na linha abaixo, sempre observando o lado direito e o lado esquerdo, ok? Agora, você vai abrir lá na página 44. Número 5. Julio, você ganha algum dinheiro de seus pais? Perguntou a Laura. Sim, Laura, no meu aniversário e no Natal. E eu sempre guardo um pouco. Letra A. Veja abaixo quantos reais cada um economizou e complete o quadro. A Laura, ela tem duas notas de dois reais e cinco moedas de um real. Total da economia. Vocês vão anotar ali, vão somar as notas com as moedas e colocar o valor ali. O Julio tem duas notas de cinco reais e três moedas de um real. Qual é o total da economia? Coloque o valor. Na letra B. Quem economizou mais? O Julio ou a Laura? Quantos reais a mais? Você tem que saber o valor de cada um para poder resolver. Número 6. Ana tinha 12 reais e ganhou essa quantia. Ela tinha 12 e ganhou mais essas moedas. Quantos reais ela ganhou? Quantas moedas ela ganhou agora? Anote ali. Se ela juntar as duas quantias, a que ela tinha e o que ela ganhou, quantos reais ela terá ao todo? Você pode desenhar aqui nesse espaço ou apenas escrever o valor. Ok? Faça tudo com muita atenção. Faça tudo com muita atenção.